Rádio Transbenção FM, aqui você ouve Cantor Matos Nascimento Alô Edson Dantas, aqui é o Matos Nascimento, Transbenção Toca e toca e toca e toca direto pra mim esse novo sucesso aí Deus é mais, novidade, Transbenção, com glória Nele eu ponho a minha fé, eu jamais vou duvidar Deus é mais, é fiel Eu estou seguindo o seu caminho No final eu vou morar no céu Meu Deus é mais, Deus é mais É fiel Eu estou seguindo o seu caminho No final eu vou morar no céu Pode vir o que vier Nele eu ponho a minha fé Eu jamais vou duvidar Vou somente confiar Mesmo em tripulação Eu me sinto um grande campeão Aleluia Aleluia Sigo o meu rei Ando em sua lei Aleluia 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 Sigo o meu rei Ando em sua lei Aleluia Vai Pode vir o que vier Nele eu ponho a minha fé Eu jamais vou duvidar Vou somente confiar Mesmo em tripulação Eu me sinto um grande campeão Eu me sinto um grande campeão Aleluia 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 Sigo o meu rei Ando em sua lei Amém Aleluia 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 Oh glória Amém Amém Amém